Arapiraca, coordenada pelo delegado Everton Gonçalves, deu cumprimento nesta quinta-feira a mandado de prisão contra outro suspeito de participar do espancamento e assassinato de um morador de rua. Fato ocorrido no dia 16 de janeiro de 2022 na Praça Marques da Silva, no centro de Arapiraca. O suspeito capturado hoje, quase um ano depois, também é vigilante particular no centro de Arapiraca, assim como o outro acusado, preso em 22 de dezembro de 2022, por participação no mesmo delito. Vamos acompanhar a matéria. Nós estamos vendo a imagem do fato que aconteceu lá na Praça Marques da Silva, há um ano atrás. Aponta-se que os suspeitos, com a ajuda de outras pessoas, teriam matado o morador de rua por desavenças entre ambos, tendo o autor gritado que a vítima era ladrão, fato que acarretou na participação de populares que estavam na região da Praça Marques da Silva, local do crime, os quais agrediram a vítima até a morte. Há indicativos de que os dois indivíduos presos tenham participado da morte de outras pessoas em situação de rua, fato apurado pela delegacia de homicídios. Dois outros elementos chegaram ao local em um Ford K de Cobranca. Um deles aparenta portar uma arma de fogo, conforme vi divulgado, estando ambos sem identificação até o momento. Reforçando, o delegado Everton Gonçalves pede ajuda da população no sentido de realizar as denúncias pelo 181. 181 é o Disque Denúncia, objetivando identificar estes dois indivíduos que utilizaram o Ford K de Cobranca e participaram das agressões contra o morador de rua. Esse crime aconteceu faz um ano na cidade de Arapiraca, no centro da cidade. A Praça Marques da Silva é no centro da cidade de Arapiraca, infelizmente, né, as pessoas que são moradores de rua são pessoas vulneráveis, né, eu já vi muita matéria sobre morador de rua, né, eu já vi muita coisa ruim, sabe, pessoas de alto gabarito na sociedade de sua cidade, né, espancar moradores de rua. Gente, são seres humanos, são seres humanos que não tiveram a sorte que a gente teve, né, não tiveram casa, família, não foi acolhido por nenhuma família, não teve a felicidade de estar num abrigo ou numa clínica de recuperação, vai morar na rua, essas pessoas têm histórias, essas pessoas têm histórias para contar, podem ter sido deserdadas pelas famílias, né, quem é perfeito, hein, quem é perfeito, hein, eu tô procurando a pessoa perfeita debaixo dos céus, abaixo dos céus aqui, ó, abaixo dos céus, eu tô procurando a pessoa perfeita, eu tô procurando ainda, tá, se tiver a pessoa perfeita nesse mundo, se apresente a mim, quero dar um abraço a você, quero dar um abraço em você, nós somos seres humanos, moradores de rua são iguais a gente, né, são pessoas, são gente, são humanos, né, o cara falou que ele tava roubando, né, tava roubando? Pega ele, o cara já é vulnerável, entrega o delegado, amarra ele, chama a viatura, a produção me ensinou isso hoje, amarra o cara, chama a viatura, tá preso, se ele é ladrão, né, vai pra cadeia pagar por isso, mas na verdade, a gente sabe que essas pessoas que cometem esses tipos de crime com moradores de ruas, são pessoas de alto gabarito na sociedade, é de madrugada, a gente viu o vídeo, na madrugada já estão possuídos por um certo TU alcoólico de festa, de farra, e o morador de rua, né, são pessoas vulneráveis, estão ali dormindo num relento, porque não tem uma cama, não tem uma coberta pra eles dormirem, e muita gente tira proveito disso e pratica crimes contra moradores de rua. O delegado tá no pé, viu? O delegado já prendeu dois, prendeu dois já, né? E os dois, a matéria diz que os dois são vigilantes particulares, os dois que participaram do assassinato do morador de rua lá em Arapiraca, e tem dois desse veículo Ford Cabranco, que passamos a imagem, que a polícia tá no encalço e pede ajuda da população pelo diz que denuncia 181. Então, ninguém, 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 ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Só quem tem direito de tirar a vida é Deus, porque foi Ele que nos deu a vida, né? Foi Ele que nos deu a vida. 14 horas 12 minutos.